Muito bom dia, muito bom dia, minhas pedras preciosas. Sejam bem-vindas a mais um Café com Estética. Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista, terapeuta integrativa e a criadora do conceito melasma lapidado. E hoje, a primeira coisa que eu quero te contar é que a aula 1 dos Segredos da Raiz do Melasma... Falei certo? Deixa eu falar de novo. Quero te contar que a aula 1 dos Segredos da Raiz do Melasma está liberada, tá? Liberadíssima, liberadíssima. E você já pode assistir. Essas aulas são online, gratuitas e ficam gravadas. Então, se você não puder assistir agora pela manhã, não tem problema. Você tem o dia todo para assistir e elas ficam disponíveis para você até no domingo. A aula 1 foi liberada hoje, a segunda vai ser liberada na quarta e a terceira aula na sexta-feira. Nessas três aulas, eu estou ensinando sobre a raiz do melasma hormonal, que é uma raiz do melasma que muito assusta muitas profissionais de estética. Porque a gente até aprendeu, né, na faculdade, que melasma hormonal, mas não ensinaram para nós quais são os hormônios envolvidos, quais são os exames laboratoriais que devemos solicitar para as nossas pacientes. Também não nos ensinaram a interpretar em níveis ideais. E é isso que eu estou ensinando para você nessas três aulas. E também irei ensinar uma estratégia de como vocês podem fazer uma prescrição simples para as pacientes de vocês, que pode ser usado no caso da predominância estrogênica, que é isso que vocês vão aprender nessas três aulas, que é extremamente eficaz. Profissional de estética pode prescrever hormônio? Não. Mas nós podemos dar ao corpo condição de equilíbrio, tá? Nós conseguimos trazer ao corpo uma condição de equilíbrio. E é isso que nós fazemos. Quando nós entendemos a fisiologia do corpo, nós trazemos esse equilíbrio. E é dessa forma que eu vou ensinar vocês a tratar, tá? Então, não percam as três aulas. Se você está aqui nessa live e você ainda não está inscrita, o link permanece ali na bio. Você pode se inscrever e assistir. Entra para o grupo de WhatsApp, que é lá que eu vou mandar todas as informações, tá? O evento não é só para profissional de estética. Todo mundo pode participar, porque eu acredito que todo conhecimento é bem-vindo, né? E outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Semana que vem, dia 17, nós vamos abrir as turmas do conceito melasma lapidado e vai ser a última turma desse ano. Então, se você quer ser uma lapidadora e deseja mudar os tratamentos de estética olhando dessa forma, da forma mais da saúde, a sua última oportunidade de entrar neste ano é na segunda-feira. Geralmente, a gente fala dessa oferta somente na sexta-feira, mas por que eu estou falando antes? Porque eu estou dizendo para você se recolher em oração por um momento e pedir a Deus se esse é o caminho que você deve seguir, porque talvez não seja para você. Não é para todo mundo. Então, ore e peça. Se o Senhor diz que eu serei sua mentora nesta caminhada, na segunda-feira você tem a oportunidade de entrar para essa turma. Mas ore. Outra coisa que eu aconselho vocês a fazer. Nos meus stories, eu posto todo dia reposte de alunas. As alunas nós chamamos de lapidadoras. Chama elas no direct. Chama elas e pergunta, o melasma lapidado é bom? Vale a pena? Vale a pena entrar? Não façam isso sem um direcionamento. Eu sei que não é para todo mundo e é por isso que eu estou falando isso para vocês. Peçam para o Espírito Santo guiar vocês. Porque eu sei... Não é para todo mundo, gente. Não é para todo mundo que o Espírito Santo vai dizer entra. Porque talvez não seja para você. Talvez não seja isso que o Senhor tem programado na sua vida. Mas se for, agarra, causa e vem. Dia 17, nossa última turma do ano. E nós teremos um bônus especial para o primeiro dia, tá? O curso é para profissionais de estética. Mas lembrando a vocês que já a aula 1 está liberada dos Segredos da Raiz do Melasma. A aula 1 liberada. Fica disponível. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever e assistir. Bora conversar sobre um pouquinho de alimentação. Então, é um tema que eu falo bastante aqui nas lives, mas eu vejo que há a maior dúvida tanto das profissionais quanto das pacientes. Falo basicamente todas as lives, porque eu sempre abro para responder perguntas de vocês no final da live. E eu vejo que muita gente fala, nossa, mas eu não sabia que alimentação tinha nada a ver. Então, por isso que eu vou sempre reforçar esse assunto aqui e hoje eu quero conversar sobre isso. O que que acontece? Há uma carência nutricional na base de toda patologia. Há uma carência nutricional na base de toda doença. Mas Marina, o que que doença tem a ver com melasma? Vamos lá. Eu vou começar primeiro desmistificando essa parte, para poder explicar para vocês o porquê que fala sobre a parte nutricional. Por que que há uma carência nutricional na base de todo adoecimento. Primeiro, que melasma, gente, é muito importante isso. Se você é uma pessoa que gosta de anotar aquilo que você ouve aqui nas lives, pode começar a anotar. A primeira coisa que você precisa anotar e você precisa ter na sua mente, para todos vocês que estão escrevendo aqui que estão desesperadas, autoestima muito baixa. Gente, eu entendo e eu peço que vocês prestem atenção agora no que eu vou dizer. Não coloca nada no chat agora não, vamos conversar aqui e presta atenção no que eu vou dizer. O melasma, ele não é do sol e ele não é genético. Eu já fiz uma live todinha falando sobre sol, já fiz uma live todinha falando sobre parte genética. Tá? Mas então eu vou me atentar agora a explicar para vocês que existe um problema dentro do organismo da sua paciente que causa o melasma. O melasma tem raízes e as raízes são disfunções internas. Por isso que faz sentido dizer que há uma carência nutricional na base de todo o adoecimento. Porque o melasma e toda a disfunção estética, profissional de estética, está na primeira fase do adoecimento. Então, por que que surgiu a disfunção estética? Por que que ela aparece no corpo da sua paciente? Porque Deus acordou de mau humor e disse, hoje eu vou dar melasma para Neide. Hoje eu vou dar o melasma para Joelma. Não. Porque Deus é amor. Deus, ele tem uma infinita bondade sobre nós. Ele tem graça para nós. Ele não tem castigo, como muitos diziam quando a gente era criança. Deus castiga, menina. Cresci ouvindo isso. Hoje eu sei que não é verdade. Mas então por que que a disfunção estética vem? Porque nós não estamos cuidando desse tempo que o Senhor nos deu. Nós somos um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Então nós precisamos cuidar deste corpo aqui, desta fisiologia, que é templo do Espírito Santo. E o Senhor nos deu um corpo para nós amarmos e para nós cuidarmos. E nós precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, das nossas emoções. Então tudo aquilo que pode causar um adoecimento no seu corpo, está causando melasma em você. Está causando melasma na sua paciente. E é isso que nós precisamos entender e essa é a parte mais importante do melasma. Que as escamas dos olhos das profissionais caem a ponto delas nunca mais quererem passar um piring no rosto da paciente. Sem antes tratar a raiz. Sem antes cuidar daquilo que está adoecendo. Fiz uma live aqui na sexta-feira falando sobre a parte emocional. Foi uma live super longa. Falei muito aqui das emoções. E hoje eu não vou entrar na parte das emoções para não ficar repetitivo com quem já estava aqui na sexta-feira comigo. Mas eu vou meter a parte da fisiologia. Existe uma base, uma carência nutricional na base de todo adoecimento. E essa carência nutricional então começa por onde? Pelo alimento que você ingere. Pelo alimento que sua paciente ingere. Então quando nós estamos diante de uma consulta avaliativa para tratamento de melasma, de acne, de celulite. Nós precisamos sim trazer essa consciência para a nossa paciente. Porque elas não sabem. A maioria delas não sabe. E o que é tão ruim que pode estar causando melasma? Tudo aquilo que causa inflamação na sua paciente. Os mais conhecidos, que eu sempre achei que todo mundo sabia. Mas tenho visto aqui nas últimas lives muita gente dizendo. Nossa, não sabia que leite inflama. Não sabia que não podia comer pão. Pois é gente, o que que acontece? O leite, vou falar aqui para vocês de cada um dos alimentos. Para vocês entenderem certinho o que que acontece no corpo da nossa paciente. E nós também, né? Porque muitas profissionais de estética tem melasma. Eu mesma já tive muito melasma e é por isso que eu me dediquei tanto a estudar. Porque eu só queria limpar minha cara e desencalhar. Porque eu era solteira, né gente? Aí eu queria casar e eu pensava assim, meu pai amado. Mulher feia não arruma a única para casar não. Ainda mais que eu já não era mais tão novinha. Eu pensei, vou dar um jeito de tentar ficar um pouco mais bonita para ver se eu desencalho. E foi o que eu fiz. Por isso que eu estudei toda essa parte do melasma. Porque eu queria casar, gente. Só isso, tá? Mas em todo caso, casei, curei o melasma, casei. Agora estou aqui trazendo essas informações para todas vocês. Então o que que acontece com o leite? Nós somos mamíferos animais? Não, nós somos mamíferos. Sim, nós somos mamíferos. Mas o leite destinado para nós é o da nossa mamãe. É o da nossa mamãe. Até os oito, nove anos de idade, nós produzimos uma enzima no nosso corpo que se chama galactase. Essa galactase faz a quebra da lactose. Fazendo com que o nosso corpo consiga processar isso de uma forma mais fácil. Só que a partir desses oito, nove anos, nós não produzimos mais essa enzima. E a partir desse momento, o leite começa a fazer mal para nós. A Rosinalda está dizendo, essa foi boa, mas é bem verdade, viu? Bem verdade. Fernanda, eu vou responder sua pergunta, mas eu vou responder no final, tá? Vou até anotar aqui, para mim não me esquecer, porque essa pergunta vai demorar para me responder. Mas aguenta aí que eu vou responder você, tá? Então, a partir do momento que isso deixa de ser quebrado, essa enzima deixa de ser quebrada dentro do nosso corpo, nós começamos a passar por ter resistências e o nosso corpo responde com inflamação. Então, ah Marina, mas o leite sem lactose? É colocado uma enzima lactase, tá? Dentro desse leite, mas não é para todo mundo que ela faz efeito. E não vai fazer efeito sempre. E eu não acho bacana você ingerir isso diariamente, porque chega uma hora que ela para de fazer efeito. Quando a lactase é indicada? Quando você vai para uma festa, você vai para algum lugar que você vai se alimentar e você sabe que naquele lugar as comidas terão creme de leite, essas coisas, é interessante você tomar uma enzima dessa, para que você não tenha uma dor de barriga no meio da festa, para que você não tenha uma dor de cabeça no meio da festa. Então, nesses momentos que são esporádicos, não para consumo diário. Então, o leite que nós devemos consumir é o da mamãe no seio, depois disso não há mais necessidade de tomar leite. E se você está se perguntando em relação ao cálcio, o leite da vaca, na verdade, por se inflamar o nosso intestino, ele acaba tendo uma redução de cálcio no nosso corpo, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos tirar da nossa paciente que tem melasma, quando nós vamos fazer o tratamento, é o leite. É a primeira coisa. Sabe aquelas pessoas que têm rinite, sinusite constantemente? Tira o leite que ajuda a melhorar. Sabe pessoas que têm um intestino que as fezes não têm consistência de bananinha, e sim profissional de estética? Você precisa pedir para a sua paciente em consulta qual a consistência das fezes dela. Se o cocô dela não é um trocinho no formato de bananinha, tá errado. Se ele não tem consistência, se ele é pastoso demais, molengo, ou se ele é de cabritinho, ou se ela não faz cocô todos os dias, tudo isso é de extrema importância e tudo isso está relacionado às raízes do melasma. São sintomas que apontam para as raízes. E a alimentação interfere muito no funcionamento do intestino da paciente. A alimentação interfere muito em todo o sistema digestivo, que é a nossa porta para que haja absorção dos nutrientes, para que haja tudo aquilo que precisa estar envolvido à parte da alimentação. Então, nós precisamos ter, sim, consciência daquilo que nós estamos falando para a nossa paciente. Então, leite, gente, falem isso para a paciente de vocês, cortem isso da vida delas. Olha, um leite que vocês podem passar, que é melhor, é o leite de cabra. Eu sei que não é fácil de achar, também sei que é mais caro. Ou o leite vegetal. O leite vegetal está liberado, exceto de soja. Então, o leite de coco pode, leite de macadâmia pode, leite de aveia, leite de amendoim, só que o amendoim, muitas pessoas são alérgicas. Então, é necessário que ela faça o teste, o teste ali para ver se para ela dá ou não dá. A sua estética está perguntando, os derivados do leite também são ruins? Sui, su estética, né? Su. Sim, porque permanecem tendo lactose. Então, é bom evitar sempre ao máximo possível. Agora, se a sua paciente é uma pessoa que gosta muito de queijo, assim como eu, que eu não consigo abrir mão do queijo. Eu, toda vez que preciso cortar alguma coisa, eu falo, gente, me tira tudo, mas não me tira o queijo, porque eu não sei comer sem ele. Qual que é o queijo que é melhor? Os mais amarelos. Os que são mais processados, porque já perderam boa parte da lactose. Agora, aquele leite, aquele queijo que é recém-feito, que é recém-quarado, que você sente aquele gosto, que ainda está soltando soro, aqui ele ainda tem muita lactose, tá? Então, essas informações são importantes passar. A manteiga, que é um alimento muito bom, que é feita de leite, você pode comprar a manteiga normal e, em casa, transformar ela em gui. Inclusive, Su, você pode pegar um videozinho do YouTube e recomendar para a sua paciente, porque lá no YouTube ensina como pegar essa manteiga normal e transformar em gui. É por um processo de cozimento e peneirar. É muito fácil de fazer, tá? Porque nós sabemos que comprar a manteiga gui pronta, ela fica bem mais cara. Então, você pode indicar esse videozinho e ensinar ela como faz em casa, tá? Isso é bastante importante ela entender. E como a Karina está dizendo aqui, ó, leite vegetal é super fácil de fazer. É muito fácil de fazer mesmo. No YouTube, você encontra vários tipos de receitas de leites. E é tudo muito fácil mesmo de fazer. Não precisa comprar ele pronto, que sai mais barato. Pode comprar matéria pra ele fazer. O próprio leite de coco é muito fácil de fazer e fica uma delícia. A Bruna está perguntando por que o leite de soja não pode. Porque ele tem fitoestrogênios, tá? E, então, assim, o consumo a longo prazo pode causar um hiperandrogenismo. Então, eu não indico que se tome, não. Tá? Então, é muito importante nós entendermos isso em relação ao leite. O segundo alimento é o glúten. Ai, Marina, mas o pão existe desde o tempo de Jesus. Verdade. Só que o glúten, ele é resultante da industrialização do trigo. Então, o processo de industrializar é que faz gerar o glúten. O glúten não está no trigo. Mas ele nasce do processo de industrialização, tá? Então, no tempo de Jesus, tinha 400 vezes menos glúten do que nós temos hoje. 400, gente. 400. É muita coisa. Tem 40 anos, aproximadamente, que se transformou nessa quantidade absurda de glúten que tem hoje. Que foi com o processo da industrialização de tudo. Quando nós pegávamos os nossos pais, a minha mãe está com 62 anos, meu pai está com 71. No tempo deles, que eles plantavam o trigo em casa e faziam todo esse processo em casa. E levavam o moinho ali pra moer. Tinha muito menos glúten do que este, do que agora. Já existia glúten, sim, mas muito menos. Muito menos. Então, é pra industrialização de tudo que nós precisamos abrir os olhos. Então, o problema das farinhas de trigo, de tudo aquilo que vai em trigo, é o glúten. E isso precisa ser muito falado pra nossa paciente. Porque, às vezes, ela se alimenta diariamente com arroz, feijão, carne e macarrão. Tem pessoas que têm essa base alimentar diariamente. Arroz, feijão, carne e macarrão. Não come um legume. Não come uma salada. E se alimenta com isso todos os dias. Café da manhã, pão. Lanche da tarde, pão. Gente, essa pessoa está consumindo glúten no café da manhã, no lanche da tarde e no almoço. É muita coisa pro corpo processar. E vai inflamar cada vez mais. E só de mudar a alimentação, tem várias, várias, várias pessoas que entram aqui na live e dizem assim. Marina, só de mudar a alimentação, seguindo aquilo que você fala aqui nas lives, o melasma já clareou. Só de mudar a alimentação, a paciente já tem uma melhora. E sim, gente, tratamento de melasma, muitas pacientes estão em busca de um milagre, onde elas vão deitar na nossa maca, a profissional vai passar um ácido na cara delas, vai cair a pele e elas acham que o milagre está feito. Gente, não é assim que funciona. Paciente que está nessa live, você quer ter mudança no seu melasma? Você precisa ter hábitos de vida saudável. 60, 70% do tratamento é você, paciente, quem faz. A nossa função como profissional de estética é te informar aquilo que pode ou que não pode, é te deixar ciente das informações, mas quem vai mudar os hábitos de vida são vocês. Você é responsável por aquilo que você cativa. E se você cativou o melasma aí, é porque você não está sabendo cuidar do seu corpo. Eu entendo que o povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que eu tenho trazido conhecimento aqui pra vocês todos os dias. Todos os dias. Semana passada, todos os dias eu estive aqui abrindo lives e trazendo conhecimento pra vocês. Todos os dias tem coisas sendo postadas aqui no meu Instagram e lá no meu YouTube. Trazendo informações pra vocês. E pra você, profissional da estética, que também acha que se a paciente deitar na sua maca e você passar o último kit de produto que foi lançado lá pela marca XYZ, vai resolver o melasma dela, eu quero te dizer, minha querida, eu entendo que você faz aquilo que você aprendeu até hoje. E eu estou aqui pra abrir os seus olhos e te dizer, não é kit de produto que vai gerar um tratamento de melasma sem efeito rebote. Na verdade, isso aí vai dar o efeito rebote. E eu sei que você vai se frustrar. Eu sei o que você sente, eu sei a dor que você sente quando a sua paciente volta com o efeito rebote. Não. É fácil. Não é fácil. Eu sei que não é isso que você deseja. E é por isso que eu estou aqui pra te falar. Não confie em kits de produtos para ser a base do teu tratamento. Ah, Marília, então não precisa de produto? Precisa. Precisa sim fazer a remoção de depósito de melanina. No momento certo. Tá? No momento certo. Ele não vai tratar a raiz. Tratou a raiz do problema da sua paciente com tudo isso que eu estou aqui falando pra vocês. Emoções, alimentos, hormônios, nutrientes, vitaminas, minerais, desinflama, desintoxica, limpa o terreno biológico da sua paciente. Repõe aquilo que precisa repor. Dá pra ela condição de autorregulagem do corpo. Explica pra ela tudo aquilo que é necessário. Aí, depois, quando o corpo já começou a clarear sozinho, quando as manchas começaram a clarear, neste momento você entra com uma remoção de depósito de melanina da forma que te agradar mais. Você domina muito bem peelings? Faça. Não aqueles que caem a cara da paciente, pelo amor de Deus. Tá? Um peelingzinho leve, com uma leve descamaçãozinha. Pode. Isso é muito bom. Inclusive, renova o tecido da pele. Fica linda a pele, viçosa. Melhora as rugas. Olha só, né? 35 anos, gente. Marido. Acho que eu tô precisando de butox. Olha aí. Ai, gente. É. Pois é a vida. Então, entendendo tudo isso, você vai fazer um tratamento consciente. E a alimentação é a primeira coisa que a paciente precisa mudar. Se não mudar essa alimentação, minha querida, só lamento. Não vai ter melhora no melasma. Aí, a Dani tá perguntando aqui, leite de vaca pode? Eu acabei de falar sobre o leite, tá? Sobre o leite mesmo que eu estava falando que é o de vaca. Leite em pó é o de soja? Não. Leite em pó é o leite de vaca também, tá? Gente, tá ficando claro até aqui? Bom, já falamos sobre o leite, o glúten. E eu vi uma pergunta bem interessante aqui, só que acho que agora eu não vou achar. Perguntando se vegetais com cor realmente alteram o melasma. Patrícia, leite de aveia é excelente. Pode fazer, tá? Inclusive, se quiser compartilhar a receita conosco, marca meu arroba lá, arroba melasma lapidado, que eu compartilho nos meus stores. Assim você já passa a receita pra todo mundo. Muito bom, tá? Sobre os vegetais. Alguém perguntou sobre vegetais com cor. Eu, particularmente, dentro de tudo aquilo que eu estudei, eu não consigo ver lógica nisso. Estudei, gente, olha, tem sete anos que eu estudo sobre o melasma. Tem sete anos. E eu não consigo ver lógica que uma cenoura vai causar melasma. Que uma beterraba vai causar melasma. Mas, ó, quero dizer o seguinte. Quando eu era mais nova, eu tinha uma vizinha. Essas histórias de vizinha é ótimo, né? A minha vizinha, ela era uma criança e os pais dela descobriram que ela tinha alergia a beta-caroteno. Então, ela não podia comer nada que fosse derivado do amarelo. Tá? Então, mas isso é uma particularidade desta pessoa. Então, se a pessoa tem uma particularidade alérgica sobre aquilo, não pode comer. Tá? Assim como o amendoim é bom, é uma leguminosa. É uma leguminosa? Não, não é não. É? Agora eu fiquei em dúvida. Deleta essa parte. Esqueci. Mas o amendoim, ele é muito bom. Não faz mal. Pasta de amendoim, inclusive, muita gente usa pra parte de academia. Tem uma gordura super boa. Só que muita gente é alérgico. Muita gente é alérgico. Então, nós precisamos sempre nos atentar às particularidades dos nossos pacientes. Uma vez eu fui numa nutricionista e falei pra ela assim, olha, eu não posso comer glúten porque realmente me faz mal. Pois ela botou uma fatia de pão todos os dias no café da manhã. E daí eu peguei a dieta e falei assim, olha, eu realmente não posso comer. Sabe o que ela me respondeu? Sou contra a retirada total. Tá, mas se isso é uma particularidade minha, se me inflama, se me faz mal, eu não tenho que dar ouvidos ao que essa profissional tá falando. Cada profissional, você profissional que está aqui, profissional de estética, você não pode passar cardápio pra sua paciente, mas você pode levar pra essa paciente as instruções necessárias. E levando essas instruções necessárias, você tem que levar em consideração as particularidades de cada uma delas. Se a pessoa falar pra você, ai, come aveia, mas a pessoa fala assim, olha, eu não me dou bem com aveia, não me sinto uma sensação de mal estar. Ah, não, mas você tem que comer aveia. Não tem que comer aveia. Você tem que levar em consideração a particularidade das suas pacientes. Tem muitos alimentos que nós consideramos saudáveis, muito bons, tá? Só que fazem parte da tabela FODMAP. E essa tabela FODMAP é extremamente inflamatório pra quem é FODMAP, tá? Eu vou até abrir aqui, tinha esquecido de abrir ela aqui, mas eu vou abrir a tabela pra falar sobre ela com vocês. A tabela FODMAP mostra alimentos que são muito bons, como, por exemplo, o brócolis, como a maçã, abacate, deixa eu ver o que mais que é super consumido aqui, ó, milho, couve-flor, alho, cuscuz, mas tudo isso, pra quem é FODMAP, é extremamente inflamatório. Aí tem na tabela do FODMAP o que deve ser eliminado, o que deve ser ingerido com moderação, e o que pode se comer à vontade, tá? Vou fazer o seguinte, já que nós estamos falando sobre isso, vou marcar aqui, porque se eu não marcar eu esqueço, eu vou postar a tabela FODMAP que eu tenho nos stores, e vocês fazem um print, tá? Aí vamos fazer o seguinte, quem fizer um print, me manda um, me manda um emojizinho, só pra mim saber que você, que você printou, que você estava aqui na live, que você aproveitou dessa informação, tá? Vou deixar lá pra você. Mas aí, como é que funciona essa tabela? Marina, paciente nunca mais na vida vai poder comer? Sim, nós vamos retirar isso a primeiro momento, tá? Retira tudo, explica pra paciente, e depois de retirado, desinflamou essa paciente, tá? Desinflama, cuida dela, quando ela está equilibrada, você volta, fala pra ela fazer a reintrodução alimentar, tá? Essa reintrodução alimentar começa assim, ingere um pouquinho de alguma coisa hoje, Ah, então vamos reintroduzir hoje a maçã. Come lá, meia maçãzinha só, pra ver como é que fica, tá? Então vai reintroduzindo isso aos poucos. Mas é o que está na tabela FODMAP, eu não estou dizendo pra vocês reintroduzir glúten nem lactose na paciente de vocês. Conservantes também não, tá? Então tira isso e reintroduza aos poucos na paciente de vocês, depois de desinflamar, tá? Mas quando eu sei que minha paciente é FODMAP? Você precisa fazer algumas perguntas, mas a principal característica da paciente FODMAP é quando ela tem estufamento. Quando no final do dia, quando ela acorda com a barriga bonitinha, mas quando no final do dia ela está com aquela pança assim, de grávida, que é quando o intestino está todo inchado, todo cheio, essa é uma das características. E a outra característica é aquela pessoa que tem muito gases. Sabe aquela pessoa que peida muito? Que acorda assim, nossa, estufadíssima assim, só querendo peidar? É, gente, não tem muito como falar isso de forma bonita. Solta pum! Solta pum, então. Vamos falar assim que é mais bonitinho, né? Tem a pessoa que solta muito pum? Ai, ai, ai. Gente, vocês perdoam eu. Eu não gosto de falar nada muito enfeitado, não, tá? E eu acho que quanto mais simples nós falarmos, é de melhor compreensão a todos, tá? Então é isso. Pessoa que tem muitos gases. Aí tem gente que fala assim, Marina, mas o que seria gases? É pum, gente. Peido, tá? Então é isso. Então essas seriam as características de pessoas que precisariam entrar na tabela FODMAPs, tá? Vou postar pra vocês os stories. Por favor, já marquei aqui para mim não esquecer, mas se eu esquecer, vocês me mandam um direct cobrando, tá? Porque eu sou dessas que se esquece mesmo. Mesmo anotando aqui, tem horas que eu esqueço. Eu saio correndo pra fazer alguma coisa e esqueço de voltar aqui. Olha só, muita gente dizendo eu, eu, meu intestino é assim. Então, e pra você que escreveu meu intestino é assim, ou eu, eu, me fala, você tem melasma? Coloca sim ou não aí pra mim saber. Tudo está relacionado. Tudo está relacionado. Então a primeira coisa profissional de estética que você precisa instruir em uma consulta avaliativa é sobre a parte alimentar. Gente, tô incomodada com o meu cabelo? Tô achando aqui bem feio. Tem jeito não, né? Olha só, os sims já começaram a aparecer. Quem tem o intestino do jeito que eu tô falando, olha só, sim, 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 tenho, sim. Tá vendo? E tenho melasma. Gente, cês tão vendo isso? Sim, há 12 anos eu tenho melasma. Olha aí. Tá vendo, profissional de estética? E é sobre esse olhar que eu quero, é este olhar que eu quero que você tenha, tá? É este olhar que eu quero que você tenha, de entender que tudo está relacionado e que a alimentação é o primeiro passo. A Hélia Gomes está dizendo, eu tenho, já fiz de tudo e não adiantou. Hélia, quero te dar uma boa notícia. Você não fez de tudo. E por que que eu digo que é uma boa notícia? Porque ainda há esperanças, tá? Então eu gostaria de te convidar, Hélia, e todas vocês a assistirem a primeira aula dos segredos da raiz do melasma que já está liberada, tá? Eu estou explicando pra vocês nessa primeira aula certinho o que é o melasma, o porquê que até hoje você se frustrou com os tratamentos que você fez, o porquê que acontece do efeito rebote da paciente de vocês. Assistam essa aula. Já está liberada, são 24 minutinhos de aula só, tá? Eu vou ficar imensamente feliz se vocês deixarem um recadinho embaixo da aula lá pra mim ver, tanto no blog quanto no YouTube, é onde ficar mais fácil pra vocês, porque eu gosto muito de curtir, de responder aquilo que vocês falam. Eu mesma vou responder todas vocês. Então deixa um recadinho lá pra mim, que pra mim é muito importante. Sério mesmo, gente, vocês não têm noção do quanto é importante quando vocês comentam alguma coisa embaixo de um videozinho que vocês assistiram, vocês dão um apoio pra nós, sabe? Então só falar assim, Oi, assisti, nossa, aprendi tal coisa, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, tudo isso é muito importante, tá? Agora se for pra criticar, pra dizer, olha, não tá legal, pode me mandar um direct. Aí eu ficarei muito feliz, saberei que você quer me ajudar a melhorar, tá bom? Aceito críticas também, mas daí vamos fazer isso, não faz isso em público não, porque daí eu fico magoada, meu coração é frágil. Então, elogio em público e critica no particular, tá? Eu realmente quero ajudar da melhor forma possível com aquilo que eu posso. Ó, a vez disse que já assistiu, eu, 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 aumenta toda vez que fico preocupada, muito bem, isso fala muito do emocional, eu fiz uma live na sexta-feira falando sobre isso, tá? Então não vou repetir hoje, mas eu já falei sobre isso. A Rosiane, como posso acessar a primeira aula? Rosi, você se inscreveu? Se você não se inscreveu, o link tá na bio, tá? Você clica ali, vai pedir o seu nome e seu e-mail, porque as informações da primeira, da segunda e terceira aula vão para o e-mail, mas você também, por favor, entre pro grupo de WhatsApp, que daí lá vocês não se perdem da minha comunicação, tá? Fica mais fácil da gente se comunicar lá pelo grupo de WhatsApp. Cleide tá perguntando, o protetor melhor é com ou sem cor? Cleide, eu fiz um, eu fiz uma live falando só sobre o protetor solar, eu não sei se ela já está no YouTube, mas o melhor é o físico, tá? Indiferente se com cor ou sem cor, o melhor é o físico, tá bom? E, então os alimentos são esses, gente, glúten, lactose, já falei para vocês sobre os vegetais, falei sobre a tabela FODMAP, e para finalizar sobre essa parte de alimentos, o que você precisa, entender é que tudo aquilo que tem conservante, tudo aquilo que você desembala no lugar de descascar, tudo aquilo que é industrializado, tipo salsicha, embutidos, presunto, calabresa, tudo isso, vão infelizmente causar inflamação no corpo. Depois de desinflamado, depois da pessoa tratada, ela pode sim de vez em quando comer um, pode sim comer de vez em quando uma pizza, mas primeiro desinflama. no momento em que você está inflamada, é melhor você não consumir, tá? Então, prestem muita atenção naquilo que vocês vão comer. Os nossos pais se alimentavam muito de coisas que eles plantavam, geralmente vinham de sítios, eu não sei qual é a situação de vocês, mas tudo aquilo que vocês conseguirem comprar em feira, de sitiante, gente, é muito melhor do que estar comprando coisas industrializadas. Então, tem gente que fala assim, ah, não, eu vou comprar esse feijão de lata cozido, gente, não é uma boa ideia. Compre lá a semente do grãozinho de feijão, deixa de molho, depois cozinha. E feijão também não é pra todo mundo, o feijão entra muito aqui no FODMAP, tem gente que passa mal. Então, ah, cenoura, eu vou comprar cenoura em conserva, não, gente, compra cenoura normal lá, casca ela, cozinha no vapor, cozinha na água, faz refogada, mas façam isso, deixa, esses tempos atrás eu fui na casa de uma pessoa e ela tinha outro. Se você tá assistindo a live, por favor, traz pra mim o carregador do meu celular, que eu não carreguei ele à noite. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele, que eu não sei se ele vai ver. Cadê aqui? Vamos achar aqui. Deixa eu mandar um áudio pra ele, aguenta aí, gente. Meu bem, faz um favor pra mim, traz o carregador do celular, aqui, gente, aqui é ao vivo, o negócio é ao vivo, gente. Então, assim, eu fui na casa dessa pessoa, ela tinha o ovo, ela comprava o ovo, a clara do ovo, dentro de caixa, dessas longa vida, que nem se ganha o leite. Gente, por favor, compra o ovo, o ovo da galinha mesmo, sabe? Quebra ele ali, frita. então, assim, tem muitas coisas que... Não, eu não disse que a cenoura é ruim, a cenoura é bom, tá? A cenoura é bom, pode comer. A cenoura é muito bom, na verdade, eu disse que tem pessoas que tem alergia à beta-carra do tema, e essas pessoas não podem comer. Eu não acredito que nenhum tipo de cenoura, beterraba, essas coisas, vai causar qualquer tipo de inflamação nas pessoas. Não, tá? Agora, não compra cenoura cozida numa latinha. Compra cenoura, casca ela, fatia, e organiza, e cozinha aí pro seu almoço. Aqui em casa mesmo, nós comemos cenoura todos os dias, tá? Deixa eu só botar o carregador aqui, gente. Aguenta aí. É isso. Então, é isso, sabe? Os alimentos precisam ser alimentos saudáveis, alimentos naturais. Vai lá na feira e compra do sitiante, sabe? Tenham esses alimentos naturais em casa. E quero responder a pergunta aqui, que alguém me perguntou se melasma tem cura. Na minha opinião, melasma tem cura, tá? Essa é a minha opinião. Se você não concorda comigo, tá tudo bem. Nem Jesus teve concordância de sempre por cento das pessoas quem sou eu pra querer ter. Mas eu vou te dar o meu embasamento do porquê que eu acredito que melasma tem cura e eu espero que isso traga uma esperança ao seu coração. Tá? Por que que eu vejo que melasma tem cura e na minha experiência de tantos anos tratando melasma e cuidando de mim mesma, que fui uma pessoa que tinha melasma, entendo na cura? Porque existem raízes. Existem raízes. Melasma tem raiz, acne tem raiz, celulite tem raiz, tá? Ninguém foi agraciado com a má sorte. Só que o que que acontece? Se o seu melasma é hormonal, o que que você precisa fazer? Cuidar do equilíbrio dos hormônios. Então qual a sua primeira coisa? Buscar uma profissional de estética que entenda sobre o melasma hormonal e é sobre isso que eu estou ensinando nas três aulas que são online gratuitas, tá? Então se você desconfia que você tem melasma hormonal ou se você tem melasma e quer descobrir se este é uma das suas raízes, assiste as três aulas. Assiste as três aulas e faz as suas anotações, tá? Mas você, paciente, busque profissionais que saibam tratar pela raiz. Não profissional que só quer tratar pelo ácido. Eu sei que a profissional que trata com o ácido no rosto, ela realmente quer o bem do paciente, ela não está fazendo isso pra enganar ninguém. É que até hoje foi isso que nós aprendemos em cursos, em faculdades. Só que essa realidade está mudando. Hoje nós entendemos que tudo tem raiz. Então se o melasma da sua paciente é hormonal e você vai lá e faz o equilíbrio dos hormônios da paciente, por que que o corpo vai permanecer mandando informação de inflamação? Porque o melasma é uma informação de inflamação. Gente, melasma é um sintoma. Ele é um sintoma. Quando você resolveu o problema inicial, o sintoma deixa de aparecer. Equilibrou os hormônios da sua paciente, por que é que é que ela vai permanecer tendo melasma hormonal? Não vai. Não vai. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando tratado pelo começo, quando tratado ali pela raiz, você entende, você melhora aquilo ali e ele deixa de mandar informação de inflamação. Aí a Carla está perguntando como saber se o melasma é hormonal? assiste as três aulas online gratuitas que hoje está liberada a primeira, que você vai entender se o seu melasma é hormonal ou não. Se você não se inscreveu ainda, o link está na Bill, você vai lá, coloca seu nome, seu e-mail e entra para um grupo de WhatsApp que você vai receber as informações lá. A Elaine está dizendo eu não tinha melasma e começou a aparecer depois que meu marido faleceu, o melasma emocional. Eu falei sobre isso na sexta-feira, Elaine, acredito que a live não tenha sido postada ainda no YouTube, mas assim que for, era muito legal que você assistisse, porque você vai entender uma série de coisas. Então é bem interessante, assim que postar eu vou botar nos stories para vocês, então fica me seguindo aqui, tá? Quem não se inscreveu no meu YouTube ainda, deixa eu marcar aqui para deixar o meu YouTube para você se inscrever também, porque essas lives maiores, elas vão todas lá para o YouTube, tá? Então é isso, gente. Na minha opinião, melasma tem cura tratando pela raiz, porque daí você resolve, ele é um sintoma, você resolve ali o início do problema e daí ele não precisa mais mandar informação de inflamação e é por isso que eu acredito na cura do melasma. E eu espero, de fato mesmo, que eu possa ter trazido uma esperança para vocês, de uma esperança de ver que melasma tem cura, que você possa abrir seus olhos para isso, que você possa também acreditar nisso que eu acredito, porque quando nós simplesmente dizemos não tem mais jeito, eu já fiz de tudo, eu tenho certeza que de tudo não foi feito, eu tenho certeza que faltou tratar a raiz e eu espero realmente trazer esperança para vocês. Aí você me pergunta, Marina, como eu faço para tratar? Aqui na minha bio tem um destaque? Gente, para quem não sabe o que é destaque, é aquelas bolinhas, sabe? Não tem assim, ali onde está a bio, ali que tem o nome, o que a pessoa faz, tal, tem umas bolinhas assim, ali são os destacados, tem uma delas que está escrito assim, lapidadoras, tá? Clica ali nas lapidadoras, vê quem está mais perto de você e marca uma consulta presencial. Se não tem ninguém perto de você, busca uma lapidadora online, que são essas meninas que colocam sempre os diamantes aqui na live, ó, a Mari Silva acabou de colocar, sua lapidadora também atende online, a curando a pele também está aqui, olhem para essas meninas que estão colocando os diamantes aqui, essas meninas estudaram comigo, são lapidadoras, que é como eu chamo as minhas alunas, tá? Elas sabem cuidar de tudo isso que eu estou falando para vocês, ó, a doutora Ruslana está aqui também, tá? E doutora Daniele Duco, busquem uma dessas meninas, Adriele, curando a pele, olha aí, ó, todas essas meninas que estão colocando o diamante são lapidadoras, chame uma delas e faça o tratamento com elas, a Verônica, a Oscarina, muito bom ver vocês aqui, meninas, muito bom mesmo, tem muitas pacientes aqui precisando de vocês, e é muito bom ver que vocês estão apostas aqui para cuidar dessas vidas, tá? Então, meninas, chamem uma delas, a Michelle, elas estão prontas para cuidar de vocês, entendendo que vocês são um ser triuno, que vocês tratam o corpo de dentro para fora, e que vocês têm um corpo e uma alma e um espírito. E a Rose Luchese está perguntando assim, como posso ser uma lapidadora? Rose, primeira coisa, você precisa ser uma profissional da saúde, tá? Podendo ser esteticista, podendo ser técnico em estética, podendo ser esteticista por direito adquirido até 2012, pode ser enfermeira, biomédica, farmacêutica, dentista, fisioterapeuta, qualquer formação dessas, você pode atuar como uma lapidadora, tá? Para, se você tiver, né, se você, se você for aí uma profissional dessas que você, você tem que esperar até o dia 17, porque dia 17 de outubro estarei abrindo a última turma do melasma lapidado, tá? Então, dia 17 de outubro, sua última oportunidade de ser uma lapidadora ainda esse ano, vê o Zul Estética, que perguntou aqui agora, então já fica pronta, já fica, é, apostos aí, porque daí nesse dia nós vamos abrir as vagas. Como que funciona? Nós fazemos essas três aulas gratuitas aqui durante essa semana para que vocês possam conhecer mais a minha forma de pensar, tá? A minha forma de explicar. Assim você vai conhecendo e vai vendo se você gosta de como eu falo também, e é que nem eu falei para vocês no início dessa live, eu sei que muita gente não estava aqui no início da live, ore por essa semana e pergunte a Deus se você, se você, se é para você andar comigo, tá? Se, caso não for, não entre, porque não é para todo mundo. Eu realmente, ore e peça a direção do Espírito Santo. Foi isso que eu falei no início da live, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, o maior conselho que eu posso te dar nesse dia de hoje é, aproveite essa semana para orar, pergunte a Deus se realmente eu devo ser a sua mentora, tá? Se realmente nós vamos fazer a diferença na vida de vocês, porque eu não quero que seja só mais um curso para você. Outro conselho que eu dou para todas vocês que estão falando que querem ser uma lapidadora, Rose Luchese, Elifarias, o Estética, essas meninas que estão postando diamante aí já são alunas. Chama uma delas e pergunta. Não entra sem saber onde você está entrando, tá? Chama uma delas e pergunta. Valeu a pena? É bom mesmo? Porque elas vão responder o que elas acham. Só que eu vou falar um negócio para vocês. É para o profissional que gosta de estudar, tá? Se você não gostar de estudar, meu amor, não entra. Porque realmente precisa estudar, tá? É um curso que vai demandar muito estudo, só que eu vou dizer um trem para vocês. Vocês vão ficar apaixonadas. Nós ficamos apaixonadas quando nós começamos olhar a fisiologia do corpo da paciente dizendo assim, meu Deus, tá tudo ligado, tudo faz sentido. Então, peçam aí para essas meninas, viu? Aí a gente tem um monte de gente dizendo o que é ser lapidadora, que emoção! Meninas, nós precisamos de um exército de mulheres que cuidem da vida do ser humano. Aí a Karine dizendo que ama ser lapidadora. Muda a visão de todas as disfunções estéticas. a Michelle está dizendo. Gente, nós precisamos de um exército de profissionais que se levanta para cuidar dessas mulheres. Porque existem muitas mulheres. Olha nessa live quantas pessoas falaram que tem melasma. Nós precisamos mudar a forma dessas mulheres ver o melasma. Nós precisamos mudar a forma dessas mulheres viverem. E é isso que nós fazemos. Cuidamos do ser humano como um todo, tá? Meninas, vai ser aberto na sexta-feira um grupo VIP. Então, vou colocar vocês nesse grupo especial onde vocês vão responder várias perguntas, onde eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Para vocês entenderem de verdade o que é. Eu não quero que ninguém entre sem saber de fato o que é, tá? Então, são todas, vocês estão todas intimadas para serem lapidadoras. Orgulhem ser lapidadora. Ai, que lindo, gente! Ai, gente, como eu amo. Como é bom ouvir isso. Então, você, profissional de estética, está convocada para ser uma lapidadora, tá? Então, durante essa semana, ore para que o senhor fale ao coração de vocês se essa é sua missão de vida, porque precisa ser uma missão de vida e converse aí com as meninas lapidadoras para ver se realmente valeu a pena, tá? Gente, não vou responder perguntas hoje por causa do meu tempo, mas amanhã eu farei uma live às 21 horas e eu vou responder só perguntas, então. Vamos fazer assim? Tá? Então, como eu não consigo responder nada, porque o tema de alimentação é realmente um tema bastante denso, né? E precisa ficar bem explicado. Então, eu vou responder perguntas amanhã às 21 horas. Estejam aqui comigo, mandem suas perguntas que eu quero responder vocês, tá? Gente, não vou finalizar a live sem antes ler novamente o versículo bíblico, porque o Senhor é nosso alfa e também nosso ômega, tá? Então, ele é nosso início e ele é nosso fim. E a palavra que eu li hoje está em João 10, 27, que diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as a conheço e elas me seguem. Então, o melhor conselho de todos que eu posso deixar para vocês, de tudo aquilo que eu poderia ensinar, o maior de todos é, apresentem tudo aquilo que vocês desejam ao Senhor, porque ele fala ao seu coração, tá? Ele fala ao seu coração. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, então não é um dom ouvir a voz de Deus, é um privilégio de todos nós que somos filhos, que somos ovelhas. Pare para ouvir a voz de Deus, não façam nada sem ele direcionar vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão deixar de errar muito quando vocês param para ouvir a voz do Senhor, tá? Ouçam a voz de Deus falando ao coração de vocês, tá? E para todos vocês que disseram que estão desesperadas, que estão apavoradas, eu quero dizer o seguinte, não é uma mancha que reduz o teu valor, você permanece sendo preciosa, você é mais preciosa do que finas joias, não é uma mancha que define quem você é, essa mancha está aí somente para te avisar, para te dizer que você precisa se olhar, olhar para dentro de si, mas não é essa mancha que reduz o teu valor, pelo contrário, você permanece sendo extremamente preciosa e valorosa, você é uma fina joia, o seu valor excede ao de rubis, e não deixe que nada roube o seu valor, tá? Grande beijo ao coração de vocês, façam uma semana abençoada, que seja cheia do favor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e muito obrigada a todos vocês que me mandaram as solicitações, vocês não imaginam quanto vocês deixaram o meu coração quentinho, viu? Beijo, beijo e fiquem com Deus. Música Música Música